Baixão de avião, baixa DJ Ives, MC Dunning Mais um moto e pouco eu espero por isso DJ Nildo, esse sim faz a festa Vai! Novinha, paz, é mó tempão que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinha mexendo o bumbum Tô ficando tarado e doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? Novinha, paz, é mó tempão que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinha mexendo o bumbum Tô ficando tarado e doido pra saber Dani, será que é hoje que vai, hein? Me diz A Dani senta pro carim só não pode se apaixonar Você já tá no mar sentindo, só não pode se apaixonar A Dani senta pro carim só não pode se apaixonar Você já tá no mar sentindo, só não pode se apaixonar Que a Dani senta, senta, ela senta Que vai dar que a Dani senta, senta, Dani senta Ela senta para a Dani senta, senta, ela senta Sentou? Sem parar mesmo! Chane ali ó DJ MC MC Dani Que mistura louca! DJ, esse sim faz a festa Eu tô aqui de olho em tu, com as amiguinha mexendo o bumbum Tô ficando tarado e doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? Novinha, paz, é mó tempão que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinha, olha só mexendo o bumbum Tô ficando tarado e doido pra saber Será que é hoje que o DJ pega? A Dani senta pro carim só não pode se apaixonar Você já tá no mar sentindo, só não pode se apaixonar Pode não! A Dani senta pro carim só não pode se apaixonar Você já tá no mar sentindo, só não pode se apaixonar Otobourito Quê com ele? Lá tá no mar sentindo, só não pode se apaixonar Trata no mar sentindo, só não pode se apaixonar Você já tá no mar sentindo, só não pode se apaixonar Senta, ela senta, devagar que a Dani senta Senta, Dani, senta sem parar DJ, hum, hum, hum Esse sim faz a festa É mais uma do DJ É o que Brasil É o que Brasil